Essa é mais uma faixa do CD Não fumamos crack, não cheiramos tini Essa agora vai, urbante tudo em trigo Não fumamos crack, não cheiramos tini Essa agora vai, urbante tudo em trigo Quando chega sabadão, fica todo empolgado Só pra te ver faz nozinha Quando chega sabadão, fica todo empolgado Só pra te ver faz nozinha Que vocês estão formados Trabalhador, trabalhador Trabalhador, trabalhador É bandido Esse disco Essa alcida Ou quer linguiça Trabalhador, trabalhador Mas quando chega sabadão Pede um tempo emprestado Só pra te ver faz nozinha Quando chega sabadão Pede um tempo emprestado Só pra te ver faz nozinha E vocês estão formados Trabalhador, trabalhador Trabalhador, trabalhador Trabalhador, Oi marginal Tchちちち Bandido, é bandido Tch-tch-tch-tch-tch chi ti 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 Tch-tch-Tch-tch-tchcal Tchit-tch-tch-tch-tch Tchit-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Tchistó Essa é mais uma faixa do cED Vocês vamos ficar com o golefolio Eemos que é isso Não cheiramos, não cheiramos, não cheiramos, não cheiramos, não tem isso Esse dico, é talsicha ou que é linguiça? Tá maluco? É, que despeita, eu sou uma camisa de gaja Não fumamos crack, não cheiramos, não cheiramos, não tem isso Essa agora vai, o ribante todo inteiro Não fumamos prazer, não chegamos sim Essa agora vai, os bandidos no mistrito Quando chega sabadão, fica todo empolgado Só pra dizer pra novinha Quando chega sabadão, pede um pico emprestado Só pra dizer pra novinha que vocês estão formados Trabalhador, 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 é bandido Esse disco, é salsinha, ou quer linguiça Trabalhador, trabalhador, bandido, é bandido Mas quando chega sabadão, pede um pico emprestado Só pra dizer pra novinha Quando chega sabadão, pede um pico emprestado Só pra dizer pra novinha que vocês estão formados Trabalhador, trabalhador, trabalhador Trabalhador, trabalhador, é bandido E aí Tchau.